Uma mulher de fé Esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse Pedia ardentemente Joelhos dobrados ao chão Rezava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei pra que tanto rezar Se a cada dia que passa É pior nossa situação Não temos mais o que comer Tá faltando o leite e o bão E foi naquele momento Em meio a sua oração Que ela ouviu uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá a grande prova E foi seguindo passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto seu esposo E compre o que precisar E dirija-se ao caixa 7 Pra sua compra passar Quando falou ao esposo Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Fazer compra sem nenhum custão Mas de tanto ela insistir Ele acabou comportando Mas disse vou ficar bem longe Quando a compra estiver passando Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá a grande prova Comprou e foi ao caixa 7 Tudo pronto e nada acontecia Um silêncio após a pergunta De que forma que ela pagaria De repente o serviço de som Anuncia o seguinte recado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado E como é nosso aniversário Um cliente vamos premiar Quem estiver no caixa 7 Não precisa só comprar pagar Ela olhou pro esposo Que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão eu sinto o perdão Acreditou porque viu Um milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando vendo Acreditou porque viu Um milagre acontecendo Feliz aquele que acredita Mesmo não estando vendo Um milagre acontecendo Que se ajoelhou no chão Só a vez Chegou por crio Só a vez De que fama E se ajoelou no chão E se ajoelou no chão Deus me ama Eu gostei Eu gostei Eu gostei